Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Estou aqui para a nossa aula de artes. E a nossa aula de artes de hoje, nós vamos fazer um jogo. Um jogo das formas geométricas. Para o nosso jogo de hoje, nós vamos precisar de quatro rolinhos de papel. Isso mesmo, quatro rolinhos de papel, uma canetinha ou uma caneta comum e giz de cera. Um auxílio do papai e da mamãe. Vocês vão desenhar nos rolinhos. Olha só, eu amassei e desenhei. Fiz o círculo, eu fiz os dois lados. Fiz o retângulo, os dois lados. Fiz também o quadrado e o nosso amigo triângulo. Então, agora que eu desenhei, eu vou escolher quatro cores de giz de cera e vou colorir as minhas formas geométricas. Já pintei as minhas figuras geométricas. Agora, já podemos continuar. Eu usei uma cor para cada figura geométrica. O retângulo, eu usei o laranja, usei o vermelho para o triângulo, o azul para o quadrado e o verde para o círculo. Agora, vou pegar a minha tesoura sem ponta. Vocês peçam o auxílio do papai ou da mamãe ou de algum adulto que estiver em casa. E nós vamos cortar no meio, olha só. Vamos cortar a nossa figura ao meio. Vou deixar no cantinho, hein? Vou cortar o círculo agora, deixar no cantinho. Vou cortar o meu quadrado e vou também deixar no cantinho. E o triângulo, minha última figura geométrica. E olha só, agora que eu já cortei. Eu vou deixar as minhas figuras todas em pé. E deixar as figurinhas, ó, deixei as figuras para cima. Deixei as figuras para cima. E o que eu vou fazer? Eu vou misturar todas as minhas figuras na mesa. E eu tenho que fazer o quê, turminha? Eu vou ter que encontrar a outra metade da minha figura geométrica. Misturei todas as minhas figuras. Vamos lá. Olha só, eu peguei essa metade azul. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar a outra metade. Quem será que vai completar? Olha só, achei a outra metade da minha figura. Formou o quadrado. Agora eu vou para a próxima. Deixo esse separadinho. Vamos procurar. Olha só, achei um verde. Vamos ver, vamos ver. Tcharam! Achei a outra metade. Vou deixar do ladinho. Agora é a vez do último que sobrou, o laranja. E encontrei. Então, olha só, o meu jogo está montado. O retângulo, o triângulo, o círculo e o quadrado. Vou deixar ele aqui atrás para vocês conseguirem ver. E o quadrado. E assim, nós vamos repetindo várias vezes. Pode chamar a mamãe, pode chamar o papai, pode chamar o vovô, pode chamar quem tiver aí em casa para brincar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu venho com mais uma brincadeira. Até a próxima aula. Tchau, tchau!